Heroes 2 The Game vai ser lançado na Novo Tempo. Evangelismo transcultural alcança comunidades chinesas na América Central. E a partir de hoje, você vai ouvir mensagens especiais do pastor Teddy Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista. Os detalhes destas notícias você confere agora. Nós começamos esta edição da ANN falando sobre um lançamento que vai acontecer aqui na Novo Tempo. Eu falo agora com Samuel Neves, criador do game Heroes. Oi Samuel, por favor, fale sobre o Heroes. Em 2013, Heroes The Game se tornou o melhor jogo de perguntas e respostas da Bíblia. Foram mais de 10 milhões de minutos de interação com a narrativa bíblica. Sete anos depois, nós temos novidades pra você. A Novo Tempo está prestes a lançar Heroes 2. Nossa, que notícia boa. Mas por favor, fale um pouquinho sobre o que é um herói. O que é que ele faz? Que imagens vêm à sua mente quando você ouve a palavra herói? Talvez Superman ou Homem-Aranha, certo? Por causa da cultura pop, nós ligamos a palavra herói a alguém que tem superpoderes. Mas vamos ver o que o dicionário diz. Herói, uma pessoa admirada por sua coragem, grandes feitos e de qualidades nobres. Você ouviu bem? Vou ler novamente. Herói, uma pessoa admirada por sua coragem, grandes feitos e de qualidades nobres. Não diz absolutamente nada sobre alguém com poderes especiais. Mas e se eu lhe falar que existe uma indústria maior do que a de filmes e a de música juntas? Não, eu não acredito. Maior que a indústria de filmes e da música juntas. Que indústria é essa, Samuel? Será que isso é possível? É sim, é a indústria de videogames. Você está de brincadeira, hein? Fala mais sobre isso. Pesquisas recentes informam que mais de 3 bilhões de pessoas jogam videogames. Você não faz ideia quanta gente é 3 bilhões. Faz? Bom, nem eu. Mas vamos simplificar, dizendo que a cada 10 pessoas no mundo, 4 jogam videogame. Apenas para compararmos, existem 2,3 bilhões de cristãos no mundo. Sim, há muito mais gamers do que pessoas seguindo a Jesus nessa terra. Antes de subir de volta ao céu, Jesus nos deu a seguinte missão. Vá e pregue as boas novas para todos. Eu tenho certeza de que para todos também inclui gamers. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse. Desse modo, seja com que tipo de pessoa for, procure encontrar um plano comum de entendimento com ela, para que, por qualquer meio, Cristo a salve. Faça-o não só para vos levar o evangelho, mas também pela bênção que para mim representa vê-los vir até Cristo. Pense que grande oportunidade nós temos de falar sobre o grande herói de todos os tempos numa linguagem que gamers possam entender. Nós sabemos que existem muitos cristãos que também gostam de jogar. E foi assim que nasceu o Heroes, o primeiro jogo adventista. Que ótimo! Mas fala também sobre como o Heroes foi criado. Agora eu vou explicar um pouquinho o contexto da criação do Heroes e por que nós voltamos a fabricar e produzir esse jogo. Há três anos foi feito um estudo sobre os termos mais pesquisados no Google relacionados à Bíblia. E nós descobrimos que a cada 30 dias ocorrem mais de 250 mil pesquisas no Google em inglês por todo o mundo com Bible Trivia, Bible Game e Bible Quiz. Isso são jogos bíblicos. Isso mesmo! É um quarto de milhão. É muita gente pesquisando, pelo menos em inglês, sobre jogos e curiosidades bíblicas. E de todos os gêneros que as pessoas estão procurando para jogos bíblicos, elas estão procurando quiz ou trivia mais do que outros. Então nós pensamos, e se nós lavarmos Heroes para um outro patamar? E se nós pudéssemos criar o melhor jogo de perguntas da Bíblia de todos os tempos? Nós poderíamos ajudar cada jogador a entender melhor a Bíblia e encontrar liberdade, cura e esperança em Jesus. Ok, vamos nessa! Nós dissemos Mas mal sabíamos o quão difícil seria Graças a Deus eles não ficaram parados nas dificuldades. Na semana que vem nós vamos contar tudo, tudo sobre como isso aconteceu. A Igreja Adventista do sétimo dia na América Central organizou uma semana de evangelismo transcultural. As mensagens tinham como objetivo alcançar as comunidades chinesas em todo o território. Os programas abordaram tópicos como saúde, família e finanças. A liderança da Igreja Adventista na região disse que a semana buscou discipular membros chineses batizados e construir pontes com novos amigos do país mais populoso do mundo. O evangelismo transcultural também visa contextualizar o evangelho para imigrantes chineses por meio de missionários locais. O evento segue um plano de longo prazo dos Adventistas na América Central e na China com vistas a auxiliar a gestão dos dois principais centros de influência da região. Um na República Dominicana e o outro no Panamá. Com o tema O Segredo para uma Vida Melhor e Mais Próspera, especialistas apresentaram seminários sobre questões sociais com uma perspectiva bíblica dentro da cosmovisão chinesa. A maioria dos palestrantes ministrou seminários em mandarim e os falantes em inglês e espanhol foram traduzidos para o mandarim em tempo real. Apenas em Santo Domingo, a capital da República Dominicana, vivem mais de 20 mil chineses e no Panamá mais de 60 mil. Os Adventistas desejam continuar a servir as famílias chinesas por meio da amizade, de aulas de idiomas, palestras espirituais e atividades semanais de desenvolvimento pessoal. Outra boa notícia é que vários casais de missionários chineses estão programados para apoiar novos centros de influência na Jamaica, Cidade do México, Trinidade e Honduras. Tudo isso antes do final do ano. E a partir de hoje nós vamos compartilhar com vocês as mensagens semanais do presidente da igreja, o pastor Ted Wilson. Cada semana, o Wilson prepara uma pequena e importante reflexão sobre os assuntos mais relevantes da igreja e da atualidade. Nesta semana, a mensagem do presidente é sobre o casamento cristão. No contexto do dia do casamento cristão, comemorado no dia 13 de fevereiro, o Wilson e a sua esposa Nancy vão falar sobre outras coisas que, unicamente, a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes. Para assistir o vídeo, basta direcionar o seu celular para o QR Code, que aparece aqui na tela. Eu tenho certeza de que os conselhos de Wilson e Nancy vão trazer muito significado e paz para o seu casamento. Bem, estas foram as notícias da ANN. Se Deus quiser, a gente volta na próxima semana com mais notícias. Que Deus abençoe e um forte abraço.